Desde menino sempre foi trabalhador Pra ajudar sua família, pegou cedo no patente Hoje é um homem muito sério e de valor Foi ministro e deputado, já fez muito pela gente Em parceria com o presidente Lula Trabalhou pelo Brasil, disso ele pode se orgulhar E agora, com Dilma, presidente é o Ceará Seguindo em frente, o nosso povo vai ganhar E concide de novo, governador Eunício Senador, pra nossa vida melhorar Eunício Senador, a gente não esquece Eunício Senador, o Ceará merece Eunício Senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eunício Senador, a gente não esquece Eunício Senador, o Ceará merece Eunício Senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Nessa eleição, preste muita atenção De que lado você está pro Ceará seguir em frente Quem tá com Lula, Cid, Dilma, presidente É Eunício Senador, esse sim tá com a gente Quem tá com Lula, Cid, Dilma, presidente É Eunício Senador, esse sim tá com a gente Eunício Senador, a gente não esquece Eunício Senador, o Ceará merece Eunício Senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Já sei, já sei, Eunício Senador, um cinco um Já sei, já sei, Eunício Senador, um cinco um